Olá, seja bem-vindo à quarta sessão Treinar em Casa com a Universidade Europeia. Hoje vou começar por falar de uma técnica que é essencial não apenas para o exercício, mas também para todas as atividades que fazemos no nosso dia-a-dia, que é a respiração diafragmática. Utilizar o nosso músculo diafragma para nos auxiliar na respiração e simultaneamente estabilizar a coluna. Para além disso, é um músculo fundamental na regulação de várias funções vitais. Para isso, vamos colocar as mãos na nossa zona abdominal e vamos inspirar, trazendo o ar em direção às nossas mãos. E deitar depois progressivamente o ar fora, sentindo-o a fugir debaixo das mãos, mas sem perdermos quase volume na barriga. Para já é só este exercício que vamos fazer hoje e sugiro que vão tentando ao longo do exercício e depois no vosso dia-a-dia, tentar utilizar esta técnica. Vamos repetir oito vezes esta respiração. Vamos começar com exercícios de mobilização e de ativação. E o primeiro exercício é o pointer que já fizemos noutra sessão. Com a mão na direção da linha do ombro e o joelho por baixo da articulação com o chofer moral, vamos estender o mais longe possível a mão e o pé contrário, alternando a cada repetição. Cada vez que fazemos isto, vamos procurar manter a coluna estabilizada, não a deixando rodar, com a ativação dos nossos músculos da parede abdominal. E vamos fazer oito repetições de cada lado. Depois fazemos a posse do bebé, vamos aproximar a bacia dos calcanhares o máximo possível e ter as mãos o mais longe possível. Sentimos toda a nossa linha lateral a alongar e depois aproximando um cotovelo do joelho e colocando a mão contrária na região lombar, vamos utilizando o cotovelo como condutor de movimento, rodar o tronco e acompanhar este movimento com a cabeça. Sem afastar o peito dos joelhos, vamos tentar fazer este movimento na maior amplitude possível, repetindo oito vezes para cada um dos lados. De seguida vamos fazer outro exercício que já conhecemos. Começamos na posição de prancha e trazemos um pé para o pé de uma mão, o outro pé, cá embaixo subimos os braços e partimos para a posição de pé. Regressamos ao chão, pés lá atrás e agora repetimos iniciando o movimento com o pé contrário. Vamos fazer este exercício já com mais ritmo e vamos fazer oito vezes, a começar com cada um dos pés, portanto no total de 16 repetições. E finalmente vamos fazer um exercício de alcançar apenas com o pé no chão. Vamos tentar alcançar o chão, subindo a mesma perna do braço que está a descer, subindo o máximo possível lá atrás e tentando sempre manter a coluna estável. Se não conseguirmos subir muito a perna, colocamos só o pé lá atrás e sem perder a estabilidade na coluna, vamos chegar a mão o mais abaixo possível. Fazemos oito repetições para um lado e oito repetições para o outro, sempre ativando os músculos dos glúteos. A parte principal da sessão de hoje vai ser constituída por quatro exercícios. Cada exercício fazemos durante 30 segundos, sem pausa desse exercício para o exercício seguinte. Fazemos mais 30 segundos o exercício seguinte e assim, consequentemente, o que faz um total de dois minutos. No final desses dois minutos, descansamos um minuto e vamos repetir novamente essa sequência. Vamos repetir a sequência quatro vezes. O primeiro exercício é o exercício de lunge, mas atrás. Podemos ter as mãos na cintura ou podemos utilizar os braços enquanto recuamos um pé e apoiamos o pé no chão. Trocamos do lado contrário e vamos tentar fazer o maior número de repetições em 30 segundos. Atenção que o joelho da perna da frente deve estar sempre sensivelmente na linha do tornozelo. O segundo exercício, vamos para o chão e vamos fazer push-ups ou flexões de braços, como é mais lugarmente conhecido. Para quem tiver dificulado, pode deixar os joelhos no chão e fazer com os joelhos no chão ou então tirar os joelhos do chão e empurrar o corpo para longe do chão. Ainda há a opção de ter os pés mais afastados, se isso ajudar a facilitar. 30 segundos também, o mais rapidamente possível. Depois, vamos para o exercício de skater com o movimento de alcançar. Um passo ao lado e vamos alcançar com a mão para o lado de fora desse pé. Vamos fazer este movimento rapidamente. 30 segundos. Tentamos sempre vir à posição de pé. 30 segundos o mais rapidamente possível. Finalmente, o último exercício. Voltamos à posição de prancha e é um mountain climber. Vamos fazer corrida, trazendo os joelhos o mais próximo possível das mãos e também no movimento o mais rápido possível. Novamente 30 segundos. No final destes quatro exercícios, descansamos um minuto e voltamos a repetir a sequência, perfazendo um total de quatro séries. Para algumas pessoas que foram muito cansativo, podem fazer, obviamente, menos séries. Não se esqueçam, fundamental, beber sempre água nos intervalos de recuperação e no final do exercício, utilizar os alongamentos que já sugerimos nas sessões anteriores. Bom treino! Tchau! 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 Tchau, tchau.